E no quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, a gente vai contar a história do Sr. Eurico, de 72 anos, e da Dona Conceição. Eles foram casados por 12 anos e têm dois filhos. Só que a história é um pouquinho diferente, porque, segundo a Dona Conceição, a Williane, de 15 anos, não é filha dele. Então, já começa desvendando o mistério desde já. Só que, mesmo assim, o senhor quer o DNA, Sr. Eurico? Eu premio a minha filha. Aí, então, depois surgiu. A menina nasceu, as colegas dela falaram assim, pode registrar a menina, é sua filha. Aí, pela minha idade, eu peguei e registrei a menina. Maior carinho para que a menina dele. Ela não é filha minha, a mãe é obrigada a ser o pai. Que ela tem que ter um pai. Ela tem que ter um pai, eu quero que minha filha esteja um pai. Dona Conceição tem 45 anos. Me conta essa história. A senhora está falando que não é e, mesmo assim, ele quer o DNA. Eu estava grávida de três meses, quase três meses. Eu não menti para ele. Ele entrou na minha vida sabendo. Até então, na verdade, a menina não sabia que ele era o pai. Assim, que ele não era o pai dela. Ela sempre ficou sabendo que ele era o pai. Aí, depois que eu separei dele, foi que ele entrou com o processo contra mim, para fazer o exame do DNA dela. Mas ele já entrou sabendo, entendeu? E tem o Ítalo de oito anos. E tem o Ítalo de oito anos. Esse, quem é o pai? É ele. Esse é o seu Eurico? De verdade. Esse não tem dúvida? Não tenho dúvida. Mas, mesmo assim, ele quer o DNA? Mesmo assim, ele quer o DNA. Mas eu faço com o maior prazer. Dos dois? Dos dois, entendeu? Mas ele não entrou na minha vida enganado, que ele já entrou sabendo. Já foi retirado o sangue, tanto da dona Conceição, quanto do seu Eurico. Para não ter dúvidas sobre nem a maternidade, nem a paternidade das crianças, eles vão fazer o exame e a resposta de todas essas dúvidas, a gente vai conferir aí nos estúdios com o Luares Ferreira.